Um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado hoje no Diário Oficial da União aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A empresa vai ser responsável por administrar os recursos financeiros e humanos dos hospitais universitários das instituições federais de ensino superior. Vinculada ao Ministério da Educação e sediada aqui em Brasília, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá capital social inicial de 5 milhões de reais. A nova empresa vai prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial do Sistema Único de Saúde.